O meu coração perguntou por você Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não trova Quem sabe que é assim? Canta por aí, eu tô por aqui Com as cachaça de serpentei Toca toda a música aqui nesse balão Só que tem uma que o compositor Joga a mão, canta, baby! Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Tem moda pra chorar Tem moda pra voltar E tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra voltar Então como é que eu faço Pra esquecer de lembrar Então como é que eu faço Tem moda pra esquecer de lembrar E até agora eu não Descobri você Pra te tirar de mim E aceitar o nosso triste fim Uma docidade bem demais pra mim Prefere o prejuízo que me vê Me ver assim Prefere o prejuízo que me vê Face a boa Vamo lá Prefere o prejuízo que me vê Assim Cerveja, sal e limão E no último volo de sol Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar Meu lado esquerdo joga a mão no céu Bora, vem goiando isso E até agora eu não descobri Nada, 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 nada De tirar de mim E aceitar o nosso triste viver O mar da cidade veio mais pra mim E até agora eu não descobri Você E aceitar o nosso triste viver E o mar da cidade veio mais pra mim Eu a vi, eu a vi viver assim Ai, 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 ai É zero prejuízo que viver assim Quem gostou pode fazer barulho Toda a loja tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu início Se não mudar sua postura eu vou embora com a velha Já tá pronta a minha bala E não tô levando nada Aqui é seu lugar Eu não vou te esquecer Que eu sou de um segundo Mas pra facilitar pego minhas coisas Que é que eu sou a sua? Solta a voz que eu tô escuta, eu quero ouvir Eu não vou te esquecer Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender O supermercado não vai me comprar Na farmácia não vem de remédio pra saudade E sente aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender O supermercado não vai me comprar A farmácia não vem de remédio pra saudade Tem que respeitar o Brasil, meu irmão Sabe no mix Eu tiro Me perdoe para assim E toda a voz tá girando Tá girando, tá girando Vou sair perdendo tempo E eu cheguei no meu limite Se não muda essa postura Eu vou dar uma volta na cidade E já tá pronta a minha mala E não tô levando nada, nada que é seu E nada que me deu Eu não vou te esquecer Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pra facilitar pego minhas coisas E suor Bora, vamo lá Joga a mão lá em cima Canta, amor Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na Inglaterra Mas pense bem pra depois não se arrepender O supermercado não vai me comprar A farmácia não vem de remédio pra saudade E decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender E no supermercado não vai me comprar A farmácia não vem de remédio pra saudade não Todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti de vocês Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resetou meu coração Diz aí, bebê! Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Vamos lá no céu Vamos lá no céu Vamos lá no céu Sempre confessa goiânico Sempre confessa Diz aí, beijão, 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 bebê! E quando o primeiro beijo dela resetou meu coração O meu coração já tinha beijado ela mil vezes Joga, 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 não diz aí, bebê E eu tô com moral, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô E tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando, vocês ganham Tô com moral no céu, eu tô E tem um anjo me chamando, me chamando Tô com moral no céu, eu tô Ai, meu Deus, tô com moral E tem um anjo me chamando de amor E tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando, me chamando de amor E tem um anjo me chamando, me chamando de amor E quando tiver um anjo me chamando, me chamando de amor E quando estiver no dia triste, faça um sorriso dela pra você ficar Feliz! E quando se sente realizado e dizer que encontrou bem Para Goiânia, para Goiânia Quando chora, quando morrer de ciúme Quando morrer de ciúme Quando sua sensibilidade Identifica e identifica Quero ouvir gerar, quero ouvir Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metade, sua voz sai e um beija-feu Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metade, sua voz em um beijo Isso é tá contrapado, tá rolando amor É um encontro de metade, sua voz sai e um beija-feu Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metade, sua voz vai, vai É amor, é um encontro de metade Espero que você fique ao lado de uma pessoa Quando você fecha os óculos do pensamento da fotografador Esse amém E pra me enxergar o dia triste Passar um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir Quem tá de acordo em Goiânia? Bora, vem! Solta a voz, vamos lá, vai! E quando chorar e saudar O quarto é de ciúme Quando morrer de sua sensibilidade Quando sua sensibilidade Ele é explicar E identificar o que eu preciso Isso é amor Isso é amor Pessoal do Pernambuco, tamo junto! Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades A voz aí beijando Isso é amor E tá rolando amor É o encontro de metades Oh, 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 oh É amor É o encontro de metades Oh, oh, oh E é amor É o encontro de metades Goiânia E Matheus e Cauã Alô, alô, Goiânia! Que prazer estar aqui com vocês Mais um ano no Vila Mix Festival Muito obrigado pela presença de todo mundo Oi, gente! Quem tá feliz, joga a mão em cima e faz barulho! Eu tenho certeza que essa noite Vou entrar pra história de todos nós E vamos começar mais ou menos assim Respeita Goiânia, meu irmão! Tá contratado o tiro limpa? Pra todos os cachaços Esse plantão E eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho Eu não chego dessa distância E eu olho pro relógio E espero o tempo passar Pessoal da Bahia Sempre penso que é você Tu troca o celular Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu defendo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade Cadê os cachaceiros? Vê! Solta a voz, vamos lá! Vocês, hein! Tem uma roupa de louca De virar na mesa No bar eu amanheço E perco a cabeça Não sei se os seus abraços Eu só quero saber Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer E a sonho meu Que hoje eu vou beber Eu só saio daqui Pra me entender Vem, vem! 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 Como é que eu vou embora, o que é que eu vou fazer Graças hoje o meu amor, que hoje eu vou beber Eu só saio daqui, eu amo vocês, meus amores Faz barulho, Goiânia! Com vocês ao vivo e a cores Por que você não sai daí? Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, duvido que você vai querer Embora, não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela brilha de celular Só vê Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cores aqui Só se você cantar comigo Por que você não sai daí? E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar Pode ficar no meu quarto, no meu Apertado, não apavora Apertado, duvido que você vai querer ir embora Não, não apavora Antes do amor a gente vai fazendo hora Eu não Aguento mais Mas eu não aguento mais Até ela fria nesse celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a glória de aqui E então sai daí, só sai daí Vem aqui, vem invadir O meu quarto, o meu abraço apertado Vem, vem, vem Você vai ter saúde porque você não sai Sai daí, só sai daí Vem aqui, vem invadir Invadir o meu quarto, o meu abraço Diz aí, Goiânia Olhar pra terra fria nesse celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a glória de aqui Oh, 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 oh Aqui Oh, 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 oh Quem gostou faz barulho aí! Vocês vão dividir? Só tem essas aqui Pergunta pra fazer pra vocês, Goiânia Quem já ouviu o novo DVD do Matheus Calan? Pega aí, gente Vocês estão com cedo Vocês estão desde cedo aí, né? Deus me livre Vamos fazer um teste aqui Vamos ver se vocês já aprenderam essa aqui Que a gente gravou com o Jorge Matheus Vamos lá Entrega pras meninas aí Entrega alguém aí Olha o condorninha Entrega pras meninas aí Que elas estão com sede, ó Aí Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três de mamar Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera De novo assim Eu tô numa mesa com quatro cadeira Vocês Aqui já tem três de mamar Bebendo e esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Com vocês Matheus Calan Jorge Matheus Quarta cadeira Só pra dois, vamos lá Tá vestiando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu Mas o fim Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante um beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Cê vai acreditar E vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que o sol Pra te ganhar Pra se despedir Joga aí lá em cima Eu tô numa mesa com quatro cadeira Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira E cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeira Aqui já tem três enganados por ela Aqui já tem três enganados por ela E bebendo e esperando a rasteira E cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta não, hein? Seu papo já tá cheio aqui Seu papo já tá cheio aqui Já te acude Não te conhecia direito Mas o fim dessa história É sempre o meu amor Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você não vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amagar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que o sol pra te ganhar Pra se despedir Vem, bota lá em cima, canta bem Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Fica tranquilo pra quarta cadeira Bora mais uma vez e assim vai Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Fica tranquilo pra quarta cadeira Não adianta não, hein Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Pode fazer barulho em Goiânia Muito obrigado Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Fica tranquilo pra quarta cadeira Gente, de uma coisa eu tenho certeza Quem nunca passou por isso na vida Um dia vai ter que passar, viu? Seu copo já tá cheio aqui Calma, acabei de lembrar Acabei de lembrar um negócio aqui Nossa história começou aqui em Goiânia Quem é de Goiânia joga a mão lá em cima E faz barulho Muitos de vocês nos conheceram No começo da carreira, lá em 2010 Quando a gente tocava na boate Vila Mix aqui toda terça-feira E foi muito especial essa época pra nós Foi quando a gente gravou o primeiro DVD aqui em Goiânia Dá o tom pra mim aí Perda esse medo e vem correndo Me chama de amor Porque o amor Me veja minha flor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Perda esse medo e vem correndo Me chama de amor Me veja minha flor Esquece tudo e vem Foi que nossa história começou Nessa cidade maravilhosa Eu quero agradecer também Pessoal que veio do Brasil inteiro Pessoal de Brasília Minas Gerais Minas, São Paulo, Rio de Janeiro Pessoal do Nordeste Tô vendo gente do Pernambuco ali Pessoal do Norte também Do nosso país, do Pará Isso aí Todo mundo E o seguinte Dia 3 de agosto agora Vai rolar a nossa primeira festa Do nosso primeiro show aqui em Goiânia O nome da festa se chama O Santo Bateu E vai ser uma festa muito legal Todo mundo convidado já Todo mundo de Goiânia Pessoal de fora convidado Pessoal de Fortaleza ali também Tamo junto galera Valeu galera Com vocês Matheus Cão é safadão Simbora Parará Parará Pega meu violão Um copo, uma cerveja e um cigarro Eu não tô nada bem Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro Não sei por que me ligou Com saudade Chorando Carente Implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Esperando em ouvir De novo eu quero te acorrer Mais uma vez Tome um corre por você Mais uma vez Joga a mão Goiânia e vem A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que a vida me amava E agora vai Que droga de amor é esse que senti Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu só quero E hoje eu só quero Só quem vê o solteiro pro Vila Mim Joga a mão no céu Um, dois, três Parará 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 Pega meu violão Um copo, uma cerveja e um cigarro Beijo, Cláudia Shaquim Eu não vou nada, velho E' me air beijando, outro Não sei porque me ligou Saundade Chorando Tarei te Embora Querendo gozar Eu não fiquei comigo Esperando Confia demais Enganhei de novo Eu quebrei a cara Comi um pobre por você Mais uma vez Eu quero me gerar assim A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da lua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E agora fala Que prova de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Diz aí, hoje eu sou Passando pra você Para, para Para, para Para, para Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um esquião Cigarro Alô, Goiânia, cês sabem de uma coisa, né? A gente assumiu vocês pro Brasil inteiro Quero ouvir geral Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério Joga lá em cima e vem A comer E só falta você me chamar Pra eu fugir com você Voltei meu Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi Alô, Goiânia Tira o pé do chão geral e vem Um, dois, sai do chão Sai do chão Sim Porque te amo Mas quero O que na vida ninguém fez Você fez Em medo de ver Você sabe Te amo Eu não sei Mas quero O que na vida ninguém fez Você fez Isso é Vila Mix Festival Você deu assim Agulhei E fui pra Goiânia Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Voltei meu Já tô namorando Pra ficar especial esse momento Joga os dois braços no céu Joga a mão no céu Joga a mão no céu Um, dois, três, joga Porque te amo Eu não sei Mas quero Te amo Mas a vida O que na vida ninguém fez Você fez Eu não sei Porque te amo Mas quero Você fez Você fez Em medo De um mês Seus lindos Seus acervados Ali em central da fama Tão escuta É assim Tô saindo pra beber Hoje eu não tô ligado Até me acabando Adeus Adeus vida social Se quiser me encontrar Se quiser me encontrar Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando Esperando Esperando, superando A saudade sai do meu peito Alguém Alguém vem puxar a cadeira Pra me consolar Já tá demorando Já tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava São gelo Pra ver se arranco O preço de vocês E a parte de você Que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando o corpo Em cada mesa Que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Que pode demorar mais E a parte de você Que sobra Vai me acompanhar Eu vou deixando o corpo Em cada mesa Que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Que pode demorar Mas ainda a leite me chama Leiche não tem perigo não Leiche nunca Vamo a vocal Te colar Leche não tem perigo não Lous 친구 Vamo a vocal Vamo aAyjara Pois meu corpo vai pegar Eu tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém vem puxar a cadeira Pra me consolar mais Eu já tô na sétima dose E de baú está no sentido Pra ver se é tão Cadê os apaixonados do meu goiás? Joga em cima! E a parte de você que sombra Eu vou deixando o outro Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar E pode demorar mais E a parte de você que sombra Eu vou deixando o outro Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Em cada boca que eu beijar E pode demorar mais Mas ainda deixo de te amar De te chamar De te chamar De te chamar Mas ainda deixo de amar Quem gostou pode fazer barulho aí! Essa próxima a gente quer oferecer pra todas as mulheres Vamos lá sim Música 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 Vou ter que superar Suas famílias e as amigas comentando Que são um belo casal E eu vou ter que superar O dia do casamento esperando Que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar E as amigas comentando Que são um belo casal E eu vou ter que superar O dia do casamento esperando Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar E a gente não vai mais, não vai mais, não vai mais voltar Vou ter que superar E a gente não vai mais, não vai mais voltar Goiânia, queria pedir um favor pra vocês Joga a mãozinha lá em cima, geral, 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 geral Solta a voz, canta com a gente assim, vamos lá Vou ter que superar Mais alto E aí Vou ter que superar E a gente não vai mais, não vai mais, não vai mais voltar Vou ter que superar Vou ter que superar Vou ter que superar Vou ter que superar esse show aqui de Goiânia, gente Coisa boa Bonito demais Posso santo bater o Goiânia? Daniel Silveira no piano As vezes acho que devia te dizer mais vezes Canta com o coração, vai Por essa noite Por essa noite vem morar aqui Aqui Vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Lindo demais Lindo demais, Goiânia E dessa vida Natal se leva Todo mundo espera O amor que venha Pra quê? Joga a mãozinha, solta a voz aí, vamos lá O nosso santo bateu E quando essa vida se deu Tudo que me deu no céu E o filho precisa animar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E dessa vida nada se leva Que no fundo todo mundo se espera O amor que vem no céu O amor que vem no céu E a nossa vida é meu hoje é meu hoje é meu hoje é meu E o filho precisa animar O nosso santo bateu, o amor na sua vida soler Tudo que é Deus é seu, e o fim nem precisa amar Olá Vem cá, Tio Lico, vem cá, vem cá Joga a mão lá em cima, em Goiânia eu quero ver geral pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro Solta a voz no fundo do coração que eu quero ouvir vocês assim O nosso santo bateu, o amor na sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa amar O nosso santo bateu, o amor na sua vida sou eu E tudo que é meu Bate palma pro Tiro Limpo aí, gente! Cê atirou! Tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Se apaixonada, vamos lá O nosso santo bateu, o amor na sua vida E você de lá, eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Vem! Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Solta a voz no coração, go! E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Em mim só existe você Fala, Will! E eu E eu E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso Solta a voz no coração, go! Eu quero ouvir E nessas horas O meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De quem? De você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nem gostou pode fazer barulho aí Muito obrigado Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares que oram Eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Mais alto, mais alto, mais um Tantos sorrisos por aí Você querendo meu Tanto olhar que me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Sorte a nossa Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi foi muitas noites de farra Abrindo a minha melhor fase pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se me arrependo Eu não Se trocou essa nossa vida Trocou não E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você eu tô perdendo Que um beijo se apresa mais E um beijo se apresa mais E um fim de semana na rua de louco E que ninguém satisfaz Não foi da mágica que você faz com o meu povo Eu ganho de tudo mais Eu ganho de tudo mais ganho em todo E um fim de semana na rua de louco E que ninguém satisfaz Não foi da mágica que você faz com o meu povo E um beijo se apresa mais E um fim de semana na rua de louco E um fim de semana na rua de louco E um fim de semana na rua de louco E um fim de semana na rua de louco E um fim de semana na rua de louco E um fim de semana na rua de louco E um fim de semana na rua de louco E um fim de semana na rua de louco E um fim de semana na rua de louco Joga lá em cima, tira o pé do chão, aí Goiânia, vem, vem, vem Quero ouvir Acordei antes da sexta, no domingo nem liguei, nem liguei E eu chutei o pé da cama e nem por isso eu reclamei Joga lá no seu astral e vem assim Que debaixo desse céu, tudo tem sentido, tem razão e tem porquê Se eu já tenho esse amor, então não existe nada mais que eu possa querer Só quero o mundo um pouco mais suave, mais real E se for pra ganhar, então que seja de amor Faz sorrisos de verdade e mais gente transformando a vida Transformando a vida pra melhor Transformando a vida pra melhor Transformando a vida pra melhor Alô Goiânia, faz o seguinte, tira o pé do chão e vem Só quero o mundo um pouco mais suave, mais real Só isso Que debaixo desse céu, tudo tem sentido, tem razão e tem porquê Se eu já tenho esse amor, então não existe nada mais que eu Mas existe tanta coisa, joga a mão lá em cima e vem Só quero o mundo um pouco mais suave, mais real E se for pra ganhar, então que seja de amor Faz sorrisos de verdade e mais gente transformando a vida pra melhor 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 Eu sou amado a vida pra melhor Só quero um mundo um pouco mais suave, mais real Se for pra pegar, então seja de novo Mais sorrisos de verdade E mais Vila Mix em Goiânia! Muito obrigado, Goiânia! Mais uma vez, que festa linda, que festa incrível! Obrigado pelo carinho de vocês, sempre com o Matheus Cão, essa terra maravilhosa Obrigado o Brasil inteiro que marcou presença, todos os fã-clubes presentes Muito obrigado, Goiânia, Vila Mix, dica um beijo Tchau, tchau, muito obrigado, valeu, rapaziada! Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto